É isso aí galera, Jair e Sobron, tudo bom? Seu nome? O Sal! Legal! Esse é o kit da tropa de choque do exército, é isso? Quando você tá aí, protegido, pode vir o que vier que o coração... Segura! 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 Pode ir! Cadê os palmas de vocês? Isso! Atenção pouca! Você já teve situação de ter que usar? Não! Não! É legal, legal! Mas praticamente, pode vir, você tá bem protegido, né? Legal, parabéns aí bro! Valeu o exército brasileiro, mostrando um pouquinho dessa história, aqui, criançada, esse mundo do exército, Cadê você, meu amigo? E a história não para!